Minecraft Dungeons, uma das principais apostas de novos jogos da Mojang. Seria um jogo que teoricamente iria revolucionar e iria levar o mundo do Minecraft para outro tipo de jogo. Mas que a comunidade brasileira criou aquele hypezinho ali no início e depois ninguém lembra muito mais desse jogo. Por que será que aconteceu isso? Quais foram os erros da Mojang? O que a Mojang poderia fazer para consertar? E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes de começar essa belezinha aqui que tem muito assunto legal para a gente falar, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também dar uma olhada nas estampas que nós acabamos de lançar. E corre porque é por tempo limitado. As estampas estão sensacionais e eu tenho certeza que você vai gostar de uma delas. Tem moletom, tem blusa, tá muito frio, então coloca o moletom de raposia para você ficar fofo ou fofa e ainda bem quentinho ou quentinha. E, ó, dá uma olhada nessas belezinhas que eu estou falando aí agora. Interrompemos a programação para falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, para quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Para aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Para criança, para adulto, para pequeno, para pequena, para grande, para muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Não perca tempo e quem comprar e receber ela, lembra de me marcar lá no meu Instagram, hein? Sim, marcar lá no meu Instagram. E aí eu vou colocar no final dos vídeos aqui a foto de vocês, hein? Então manda para mim que eu estou doido para receber. E assim que eu receber a minha, eu só vou gravar. Eu não vou nem lavar. Só vou gravar com elas. Para a gente falar um pouco do insucesso do Minecraft Dungeons, eu vou começar explicando o que é o Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons é um jogo eletrônico Dungeon Crawler. Mais ou menos na vibe ali do Diablo, né? Como é que é feito isso? Basicamente você tem câmeras, você tem fases, né? Missões ali. E você tem que ir de um ponto ao outro em um mapa, tá? E dentro desse mapa existem vários acontecimentos, vários mobs, vários puzzles para você desvendar passagens secretas, itens pelo caminho. E assim até você chegar no final desse mapa, onde normalmente tem algum boss, um mini-boss, alguma coisa para você matar e conseguir itens melhores. É um jogo onde você, através dessas fases, vai conseguir equipamentos, armas, para você ficar cada vez melhor, cada vez mais hardcore, para conseguir progredir no jogo. E o Minecraft Dungeons trouxe uma história bem interessante de salvar os Pillagers de uma ameaça, né? Dos Pillagers ali que conquistaram o mundo deles inteiro. E você, o herói ou a heroína, tem a missão de desbravar e limpar os Pillagers da terra, tá? Então, é um jogo que chegou em 2020, 26 de maio de 2020. E que, cara, todo mundo quando lançou fez live, estava todo mundo muito animado. E do nada o jogo sumiu. Mesmo com todas as DLCs e tudo mais, aqui no Brasil quase não se vê ninguém mais jogando esse jogo. E aí você de casa com esse vídeo deve estar pensando assim, é realmente, por que esse jogo simplesmente sumiu? Ninguém grava mais isso, cara. Primeiro, por causa do feedback, né? O feedback desse jogo não é muito bom para os criadores de conteúdo. A comunidade não abraçou esse jogo realmente e tem vários motivos para isso não acontecer. O primeiro motivo é o preço. Eu acho que talvez seja o motivo mais complicado, tá? Vamos lá. Esse jogo, na época que ele foi lançado, ele custava R$99, tá? Ah, mas o Minecraft Java, o Minecraft Padrock também é caro, Dio. Mas por que esse jogo realmente não pegou? Porque diferente do Minecraft Java e do Minecraft Bedrock, o Minecraft Dungeons, ele tem DLCs. E a DLC, ela não é inclusa no jogo original, no jogo oficial. Ou seja, você tem que pagar os R$99 e depois você tem que pagar ali R$20,20 por DLC. Eles criaram o famoso Season Pass, que basicamente é um passe que você compra e você teria acesso às DLCs. Só que o Season Pass do Minecraft Dungeons, que custa R$33,25, isso eu estou falando nos preços de Windows 10, tá? Esses preços vão variar de acordo com a plataforma, se você está jogando no PS4, no Xbox. Inclusive, esse jogo é disponível apenas para Windows 10, PS4 e Xbox. Não está 100% disponível para celular ainda. Vou falar sobre isso logo, logo, tá? Mas, basicamente, você teria que comprar o jogo por R$99,00 na época. Hoje está R$74,95. Você compraria o Season Pass, só que o Season Pass te dá acesso apenas a primeira e a segunda DLCs, que são cinco, né? E as demais DLCs você teria que comprar uma a uma, que custaria mais ou menos ali R$60,60 as três que foram lançadas. Realmente é um jogo bem interessante quando você começa a jogar, só que o fato de você ter que gastar, ou melhor, investir R$168,80 na data que eu estou gravando esse vídeo, porque antes era mais caro, é um pouco pesado para a comunidade. Eu, particularmente, não compro tantos jogos assim, porque eu não tenho tanto tempo para jogar, mas eu fico pensando. O público de Minecraft é um público, majoritariamente, que tem dinheiro ou que não tem dinheiro? Que não tem dinheiro, né? Então, você investir R$170,00 no Minecraft Dungeons, muita gente não tem nenhum original do Minecraft. Então, o que você acha? Que eles iam comprar o Minecraft original ou o Minecraft Dungeons? A escolha é óbvia, né? Mas esse não foi o principal motivo, mas talvez seja o principal motivo, né? O segundo motivo para o Minecraft Dungeons não ter dado muito certo no Brasil, na minha opinião, é que não tem a versão mobile. Ah, Gil, mas tem aquele negócio lá do Xbox Pass que dá para você jogar no celular, isso não está 100% disponível ainda aqui. E mesmo assim, mais uma vez, você teria que comprar o jogo e você teria que pagar uma mensalidade naquele esquema Netflix ali, para você conseguir jogar o jogo no seu celular. Mais uma vez, a questão do preço, ela é muito complicada no país subdesenvolvido, onde a média salarial é muito baixa. Então, você acha que um menino de 16 ou até 14, 12 anos vai virar para o pai e falar assim, Ô papai, ô papai, eu posso gastar 29 reais aqui por mês no jogo, pai? Ele vai virar e falar assim, não, claro que nós vamos gastar 29 reais no jogo, 29 reais dá para comprar várias coisas aqui para casa. Então, esse foi um dos motivos. E o fato de não ter para celular, assim, um jogo mesmo lá na App Store, você entra lá e baixa o jogo e consegue jogar, na minha opinião, foi um dos principais motivos junto com o preço, porque a gente sabe que a comunidade de MCPE, ela é muito forte, né? Então, muita gente joga pelo celular hoje, tanto pela questão do valor do celular, que normalmente é bem menor do que o computador, tanto pela questão de praticidade. A gente está ali, a gente nunca está em... a gente está correndo o tempo inteiro. Você vai para casa da tia, para casa da mãe, vai para o trabalho e tal, e você quer jogar no celular. E o Minecraft nos permite fazer isso, né? Jogar ali, talvez, nos intervalos do seu emprego, na sua escola, e o Minecraft Dungeons não. Um outro motivo também que fez esse jogo ser, assim, muito abandonado pela comunidade, é que as fases são muito grandes, cara. Não é igual o Minecraft que você pode entrar e você pode jogar 5 minutos, 10 minutos, sair e voltar de onde você estava e tudo mais. Não. Esse estilo de jogo, ele é por fase. Então, quando você começa a fase, se você não quer perder os itens e tudo que você fez, você tem que jogar essa fase até o final. Só que cada fase tem média de 40 a 1 hora e meia, ou até mais, dependendo do nível de dificuldade que você estiver jogando. Então, você parar 40 minutos a 1 hora e meia, para você conseguir jogar, é um pouco complicado. A gente sabe disso. E como as fases são muito grandes, elas acabam sendo muito repetitivas. É muito bonito, é muito vasto, tem vários mobs diferentes que não tem no Minecraft, né? Eles trouxeram esse universo do Minecraft e expandiram. Mas esse conjunto de elementos faz com que o jogo seja, não seja tão palatável para a comunidade. Eu acho que não só aqui no Brasil, mas até a comunidade mundial, porque também não foi tão abraçado lá fora, tá? Então, pensa, cara, você tem aí 1 hora do seu tempo, né? O Minecraft Dungeons é um jogo que é melhor jogar com seus amigos. E nem sempre você vai ter amigos que vão ter dinheiro para comprar o jogo. E nem sempre os amigos vão estar disponíveis para jogar junto com você naquele momento. Então, você vai pegar 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia do seu tempo, para tentar passar por uma fase super difícil, porque as fases fáceis, assim, você não ganha quase nenhum item bom e tudo mais. E acaba que o jogo não se torna tão, assim, tão legal para você continuar jogando. Um outro fato do Minecraft Dungeons é o seguinte. Quando você passa por todas as fases, o jogo simplesmente morre. Na minha opinião, pelo menos, né? Quando você já tem ali uma armadura boa, uma arma boa, e você já foi em todas as fases que a Mojangla já lançou, você acaba ficando sem ter o que fazer. Não é igual o Minecraft, que você tem aquela liberdade de construir as coisas, de explorar, de criar coisas que, assim, não estão impostas. Não, esse é um jogo de exploração. Então, você vai lá, explora, ganha os itens e ponto. E aí, acaba, e o jogo acaba. Não tem mais o que você fazer. E o modo multiplayer dele, ele é focado nisso. Ele é focado simplesmente em... Beleza, eu entro lá e fico esperando outras pessoas querendo jogar a mesma fase que eu. Só que você joga com americanos, com pessoas de outros países. E aí, é um outro ponto, né? Que a comunidade, como não tem muita gente jogando, às vezes você fica muito tempo para encontrar pessoas para poder jogar com você. E não acabou por aí, tá? O lançamento desse jogo também foi meio, digamos assim, acomodado. Eu acho que a Mojang, ela é muito acomodada com a forma que o Minecraft oficial conseguiu abraçar o mundo, tá? Naquela época que o Minecraft foi lançado, em 2009, o mundo dos jogos era completamente diferente. Naquela época a gente não tinha tantos celulares, a gente não tinha tantos computadores bons. Era caro comprar um computador bom, ainda é, ainda é muito caro, né? Mas não era todo mundo que investia nisso porque não via valor. Principalmente crianças ali e adolescentes que não tinham dinheiro para comprar. Mas era um jogo que rodava em qualquer lugar. Então você baixava o Minecraft Java, colocava no seu computador lá e jogava, cara. Tranquilão, felizão. E aí, a comunidade foi criando conteúdo em cima disso. E como as pessoas piram, né? As pessoas têm essa flexibilidade porque o Minecraft é um mundo aberto. Cada vez mais apareceu conteúdos mais legais que a comunidade foi abraçando, abraçando, abraçando ao longo do tempo. Então uma parte bem grande do sucesso do Minecraft normal ou Minecraft oficial é criação de conteúdo. E o Minecraft Dungeons, como ele foi lançado em 2020, a Mojong não entendeu que ela precisava ter uma abordagem diferente com os criadores de conteúdo para fazer o jogo dar certo. Ela fez um eventozinho ali, trouxe bons criadores de conteúdos legais e tudo mais, mas depois disso sumiu. Ela não fez nenhum acompanhamento, nenhum plano de incentivo para os criadores de conteúdo. Pegasse, sei lá, o Vinicius XIII ou o Forever, que grava vídeos sempre e falasse, ó. Forever, eu vou te dar R$1.500 por mês para você fazer no mínimo duas lives de Minecraft Dungeons toda semana. O que é R$500? Não, o que é R$300 para Mojong, gente? Entendeu? E pegasse vários criadores de conteúdo para poder fomentar. Porque as pessoas, quanto mais elas vão ver o jogo, às vezes elas não se interessam porque elas não conhecem o jogo de fato. Então, quanto mais elas veem as pessoas jogando, os amigos dela comprando, mais ela vai se interessar por jogar o jogo. E acabou que teve aquele boom e depois morreu, né? Mas a Mojong nunca foi conhecida por fazer jogos diferentes do Minecraft que tivessem sucesso. O Minecraft Earth acabou de sair do ar, que era aquele tipo um Pokémon GO ali, né? Só que de Minecraft, é o Minecraft Dungeons aconteceu a mesma coisa, que é uma cópia do Diablo. É uma cópia do Diablo, que é uma comunidade completamente diferente, né? Muito diferente mesmo, a estética. Diablo é um clássico, né, gente? Eu sou apaixonado com esse jogo, tô doido pra eles lançarem a próxima versão aí. Mas, de fato, o Minecraft não teve essa estratégia com os criadores, não teve um bom preço. Essa questão do Hero Pass, que é o passe de herói, você conseguir só duas DLCs é muito ruim, normalmente os Hero Pass dos outros jogos. Você consegue todos os outros extras que a produtora, no caso a Mojang, lança. Então, você tem que comprar cada DLC, faça com que o jogo seja muito caro. As fases muito grandes, muito complexas, e acaba que você tem que... Você não pode dar uma parte de 5, 15 mil, você tem que ter uma partida muito longa sempre. Também desanimaram a galera. E aí, na minha opinião, o que a Mojang deveria fazer? Primeiro é Hero Pass. Ó, a partir de hoje, o passe de herói, você vai conseguir todas as DLCs que a gente lançar. Segundo, vem cá, Mumble Jumble, vem cá, Krian. Vem cá, quem? Fala um brasileiro aí, cabelo. Fala, Geleia, fala, Geleia, fala, 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 fala. Vem cá, Geleia, vem cá, galera que tá explodindo no Minecraft aí. Vem cá, vem cá, vamos fazer um combinado aqui. Vamos fazer streaming, vamos fazer vídeos, vamos fazer um, sei lá, um ano. Eu vou botar grana aqui, tirar grana do meu bolso, finge que eu sou a Mojang que é agora. Eu vou tirar grana do meu bolso e vou colocar anúncios pra vocês falarem desse jogo e pra vocês jogarem esse jogo. Porque hoje é isso, galera. Hoje as coisas mudaram completamente. Lançar um jogo em 2020 é muito diferente de lançar um jogo em 2009. E a Mojang não percebeu isso. Então eu acho que essa falta de visão estratégica da Mojang é péssima, cara. E se ela arrumasse isso, arrumasse o preço e lançasse pra celular, sei lá, uns 30 reais ali, com um season pass também, um hero pass que eles chamam, né? Que é o pass de herói, sei lá, de uns 15 contos. Que você demoraria um pouquinho pra comprar, mas você juntaria uma grana ali e compraria. Cara, esse jogo ia ser um sucesso. Fases menores, fases maiores. Eu acho que podia ter essa flexibilidade. Eu quero jogar uma fase menor. Eu quero jogar uma fase micro. Vai ter menos recompensas? Vai. Mas pelo menos eu vou me divertir também. Você não tem essa opção. Eu acho que tudo isso a Mojang poderia fazer pra salvar esse jogo. Que é um jogo bom? É um jogo bom. É um jogo legal? É um jogo legal. É um jogo que a gente quer jogar? Não, não é um jogo que a gente quer jogar. Estou sendo bem sincero pra vocês. E porque é um jogo que ninguém tá ali aí, então não dá, viu? Aí que o criador de contas não vai fazer mesmo. Porque tem que pagar as contas dele. Não é isso? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, pessoal. Lembrando que pra você ter um dia nota mil, é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 e às 18 horas, aqui no canal. Lembra das nossas estampas maravilhosas, que estão por tempo limitadíssimo. Aqui no primeiro link da descrição. Eu tenho certeza que você vai achar uma que é a sua cara. E se você for criança, pede pros seus pais. Se eles falarem não, é não. Beleza? Eles sabem o que é melhor pra você. Um beijo, se cuida, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Boa noite! Boa noite! Alexa! Cala a boca! Será que é a Alexa? Alexa, entende o cala a boca. Alexa! Desculpa, tá? Eu só tava fazendo um teste. Se você for revolucionar o mundo, não me mata.